Olá, tudo bem? Meu nome é Jeus. Eu estava aqui meditando um pouquinho no livro dos Salmos, no capítulo 30, versículo 5, que diz que o choro pode persistir uma noite, mas a alegria vem pela manhã. A verdade é que sofrimento e alegria podem andar juntos. O próprio Jesus diz que no mundo nós teríamos aflições. Sofrimento, portanto, não é o fim da linha. Alegria é o fim da linha. É uma passagem de Neemias 8.10 que diz, portanto, não vos entristeçais, porque a alegria do Senhor é a vossa força. Que Deus te abençoe. Um abraço para você.